E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Pessoal, hoje mais um vídeo sobre atualização. Afinal, o segundo semestre de 2018 está vindo aí cheio de atualizações em aplicativos, né? Foi o Instagram que atualizou primeiro, depois veio a atualização do WhatsApp, atualização do aplicativo do YouTube para Androids com o tema escuro. O WhatsApp aí também, provavelmente ainda nesse segundo semestre de 2018, vai estar trazendo também o tema escuro aí para a versão oficial do WhatsApp e muitas outras atualizações. Mas o YouTube trouxe mais uma atualização e agora para a plataforma PC, tá? Que é a atualização do navegador... Do navegador? Não seria... nem seria... seria... Não sei nem se seria navegador o termo correto. Mas é uma atualização para o aplicativo do... Para o aplicativo? Mesmo com o player ali naquele cantinho. Então você pode pesquisar outros vídeos, você pode navegar na aba em alta, você pode navegar na aba de inscrições do seu YouTube, beleza? Bem, então as vantagens desse play que eu achei muito bacana é que através desse mini play você pode minimizar a janela do YouTube e continuar fazendo outro trabalho. Você pode abrir uma nova aba e continuar trabalhando normalmente enquanto fica executando ali no canto. Para voltar e retornar o tamanho normal, basta você dar um clique na miniatura que está ali embaixo e ela vai voltar para a tela normalmente, beleza? Outra vantagem que eu achei é que através daquele mini play você também pode avançar para o próximo vídeo. Você tem um controle ali tanto para avançar como retroceder o vídeo também através da barra ali embaixo de progressão. Ele funciona tanto no Google Chrome como no Internet Explorer e também como no Mozilla. Agora os contras disso, o que eu achei negativo nisso. Primeiro, não dá de você curtir o vídeo ali através da miniatura e não dá para você compartilhar o vídeo através da miniatura. Isso eu achei já um ponto negativo. Outro ponto negativo que eu achei é que na miniatura não tem controle de volume. Talvez pode ser que o YouTube mais para frente melhore essa parte, mas não tem o controle de volume ali embaixo. E também outra coisa que eu achei que seria interessante se o YouTube fizesse, pelo menos na atualização, é que essa miniatura se tornasse flutuante, digamos, em primeiro plano ali da tela. Tipo assim, se você minimizasse ela, ela ficasse ali na tela. E assim você pudesse abrir a pasta dos meus documentos ou pudesse abrir outro site e ele permanecesse ali embaixo. Isso eu acho que seria muito bacana. O que você achou dessa atualização? Você já sabia? Se você ainda não sabia, comenta aqui embaixo, vai aí no seu navegador do seu computador, testa aí e fala pra gente o que você achou, dá uma ideia do que poderia melhorar, beleza? E se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações pra não perder nenhum dos vídeos que tá acontecendo aqui. E me segue nas outras redes sociais, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Fui! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri